Outro problema, os acidentes com escorpiões em Arasatuba aumentaram 70% nos dois primeiros meses deste ano em comparação ao mesmo período de 2017 e esse número está preocupando a população e as autoridades, claro. Só em 2018 foram 109 acidentes envolvendo escorpiões, 45 a mais que no mesmo período do ano passado, um aumento de 70%. Além do calor e umidade causados pela mistura de sol e chuva das últimas semanas, outro fator pode ter sido responsável pelo crescimento dos casos. O escorpião está perdendo o território. Onde era só mato, vamos colocar assim, hoje é residências, então na verdade nós estamos ocupando o espaço deles. Eles aparecem pela rede de esgoto, né? Também, então por isso que a gente orienta, deixando tudo telado, os ralos, porque ele vem muito pela rede de esgoto. Mas acidentes acontecem e saber como agir assim que for picado faz toda a diferença. Se tomou a picada, você já tem que ficar imóvel, porque o veneno, a dor vai irradiando pelo corpo, entendeu? Dependendo do exemplo, no dedo, no dedão da mão. No dedo da mão a dor vai irradiando para o braço, tudo. Então a pessoa deve ficar imóvel e alguém já levar para o pronto-socorro, para ser atendido para os primeiros atendimentos. Se possível, levar o escorpião junto. Por falta de uma, seu Valdomiro foi picado duas vezes pelo mesmo escorpião. O atendimento rápido salvou a vida do mestre de obras. Fiquei preocupado, né? Fiquei procurando algum atendimento. Ainda bem que o pessoal lá no pronto-socorro me atendeu. Graças a Deus foi o que salvou a minha vida, né? Mas para evitar o pior, a população espera que o poder público também tenha ação rápida. Mas para evitar o pior, a população espera que o poder público também tenha ação rápida. Mas a de combate ao escorpião. Todo mundo faz a sua parte, inclusive os órgãos públicos. Porque o pessoal passa nas casas da gente, dá uma olhada em todo o quintal, sempre encontra tudo limpinho. E por que não cuide dos terrenos que estão abandonados? Tem as reclamações, né? Que a gente tem a equipe que vai até o local para verificar onde foi encontrado. E faz ser a casa do reclamante e a quadra toda para tentar encontrar um criador, para saber de onde ele está aparecendo.